Eu vou largar, né? Eu já tirei as calças aqui, né? Que merda, né? Para, meu! Como assim parar? Que o quê? O que que o teu goleiro toca, Pi? É, essa é o meu goleiro. Punheta! Punheta! Desculpa, escapou. Abraço, Marcelo. Alisson tocando esse som, hein? Você pode assistir no blog do Mola em vídeo. Tu não vai cantar, né? Não, não, não. Não chegou aí na parte de canto. Não conheço a boca. Agora eu quero uma cantando. Eu quero a voz de Alisson. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Desliga e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Tudo sabe, hein? Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe. Deus me livre. Poderia estar agora no hotel Rio Estrelas em Dubai. Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui. Te perturbando. Domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir. Sua voz de sono. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Que isso! Que isso, rapaz! Muito bom, velho! Olha isso! Muriel! Tchau, tchau!